Vem comigo? Vamos lá! Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinha Não sei se esquecer E depois acabou Me ilusão Eu criei Emoção foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Eu não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade 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 Mas é você que eu amo Eu sei que eu amo Valeu, parceria linda Muito bom você aqui, hein? Digo mesmo Agradeço pelo convite É que, parceria, vamos fazer muito trabalho juntos Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é o momento Que eu vivo sozinha Não sei se esquecer E depois acabou Ilusão eu criei Emoção foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Ainda não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade 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 Tô pensando no teu reino Eu amo de verdade Amo, 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 amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Eu amo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade 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 Tô pensando no teu jeito Eu amo de verdade Amo, 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 amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Eu chamo E quando o desejo vem O que é isso?